Olá, seja bem-vindo! Se você acompanha o meu canal, você sabe que eu tenho gravado alguns vídeos sobre o sistema, que também é um método, Zettelkasten. Significa literalmente caixa de notas, caixa de fichas em alemão. Trata-se de um sistema desenvolvido pelo sociólogo alemão Niklas Luhmann, sobre o qual eu aprendi no livro How to Take Smart Notes, do filósofo, também alemão, Zanke Ahrens. A ideia básica é que nós não deveríamos pensar nas nossas notas como sendo dotadas de um valor meramente transitório, como são as notas que nós tomamos para determinados projetos, por exemplo, exemplo, enquanto você escreve um artigo, enquanto você se prepara para um exame, você faz uma série de anotações, mas uma vez que o exame está feito, o artigo está publicado, você acaba achando que isso não tem mais utilidade alguma. Então, a ideia por trás do Zettelkasten é que as notas podem ter um valor permanente, desde que elas sejam produzidas e organizadas de uma determinada maneira. Quando isso acontece, essas notas acabam nos lembrando do que nós estudamos depois de algum tempo, mas muito mais do que isso, elas acabam sendo uma fonte de novos insights e até mesmo uma espécie de segundo cérebro com o qual nós podemos dialogar, podemos estabelecer um verdadeiro processo de comunicação, como dizia o Niklas Luhmann. Hoje em dia isso é muito estudado, existe uma verdadeira febre sobre isso entre círculos nerds da internet. Então, surgiram vários softwares para nos ajudarem a formar um Zettelkasten digital. Eu testei vários deles e acabei escolhendo um software gratuito que está disponível para Windows, para Mac, para Linux e em breve estará disponível também para Android e iOS, que é o Obsidian. Então, no vídeo de hoje, eu começo a mostrar para vocês como é que eu trabalho no Obsidian. E atualmente eu passo quase todo o meu tempo de trabalho dentro do Obsidian, virou a minha principal ferramenta de trabalho. Então, não se trata de um tutorial, eu não vou ensinar como é que o Obsidian funciona exatamente, já existe muito material sobre isso na internet. Eu só vou mostrar para vocês como é que eu uso, porque eu mesma aprendi bastante vendo vídeos desse tipo, acabei pegando uma sugestão aqui e outra ali para montar o meu próprio sistema. Então, é isso, são apenas sugestões que eu farei para ver como é que você pode adaptar para o seu fluxo de trabalho, se é que você tem algum interesse em fazer algo parecido usando o Obsidian ou algum software parecido com ele. O principal concorrente do Obsidian possivelmente é o Roam Research. Eu escrevi um pequeno post no meu blog, no Medium, explicando o que me parece ser a principal diferença entre o Obsidian e o Roam. Então, se você tiver interesse, eu também coloco o link para você na descrição do vídeo, para que eu não tenha que entrar nesses detalhes muito técnicos no vídeo em si. Então, no vídeo de hoje, vai ser o primeiro de uma série, eu mostro um pouco as minhas templates, para que você veja justamente como eu estruturo as minhas notas, tanto as notas permanentes, quanto as notas de literatura, e já começo a mostrar um pouco das minhas notas de literatura. No vídeo seguinte, eu trato de notas de literatura mais a fundo, e também mostro o que eu chamo de hubs, que é justamente uma ideia que eu roubei desses vídeos aí que eu vi aqui mesmo no YouTube. E aí, no futuro, a gente chega ao coração do Zé Telcastem, lá pelo terceiro vídeo, que são as notas permanentes. Tudo gira em torno das notas permanentes, o objetivo é escrever boas notas permanentes. Mas é preciso uma certa preparação para a gente chegar lá. Inclusive, se você não conhece esses conceitos, Zé Telcastem, nota permanente, nota de literatura, eu vou deixando aqui em cima alguns links para os vídeos anteriores, e você pode se informar melhor vendo esses vídeos. Então, vamos ao primeiro vídeo dessa série sobre o Obsidian, o meu software favorito, para ver se isso pode ser de alguma utilidade para você também. Vamos lá! Como você pode ver, aqui no meu Obsidian, eu sigo uma estrutura de pastas. Mas a ideia não é usar as pastas para categorizar as notas. As pastas apenas refletem um fluxo de trabalho. Então, nesse vídeo, eu mostro para vocês, brevemente, justamente as minhas templates. Eu coloquei as templates como primeira pasta, porque eu entendo que elas são a forma na qual o conteúdo será recebido no sistema. Então, para mim, faz sentido que o sistema comece pelas templates. Eu tenho aqui a minha template mais importante, talvez a template das notas de literatura. Aqui não tem nenhum tipo de automatização. Significa que quando eu aplico a template, quando eu aplico a template, né, o título não é programado aqui, como você pode ver que eu faço na nota permanente, né, tem uma pequena programação para que o título do arquivo seja inserido aqui no título dentro da nota. Porque geralmente as minhas notas permanentes, elas usam o mesmo título dentro da nota e no arquivo. Mas isso eu não faço na nota de literatura, porque como vocês podem ver, eu gosto de colocar no título do arquivo, da nota de literatura, o nome do autor, para que já fique mais organizado aqui dentro da pasta notas de literatura. Então, eu coloco o sobrenome do autor, eu coloco a data da obra e o título da obra. E isso eu não repito, não gosto de repetir dentro da nota propriamente, né, dentro da nota, eu gosto de tirar o nome do autor e o título e ficar só com o nome da obra mesmo. Então, por isso que eu não faço essa automatização, eu não preparo a minha template para captar o título do arquivo no título da nota. O ano também não é o ano de criação da nota, é o ano da obra, por isso que eu preencho manualmente, eu não saberia automatizar uma coisa assim. Aí eu coloco o autor, eu coloco palavras-chave e aqui eu utilizo as tags. As tags são ligações soft, né, são soft links entre as notas. Então, aí sim eu tenho uma certa categorização conceitual das minhas notas, né. Eu posso ter, por exemplo, posso mostrar aqui as minhas tags para vocês, são muitas, né. E eu posso usar essas tags nessa parte de metadata, essa parte justamente da nota que vem no cabeçalho, são os dados sobre a nota, né, por isso metadata. E esses dados, então, aí eu incluo as tags, né. É assim que eu uso tags, é só nessa área de metadata, e eu posso, então, usar em qualquer tipo de nota essas tags, eu não aplico só nas notas de literatura ou nas notas permanentes. Então, uma nota de literatura, ela pode ter uma tag em comum com uma nota permanente. Por exemplo, deixa eu ver aqui o caso da ilha deserta, né, eu usei nove vezes essa tag, então, certamente, eu utilizei também, ó, eu utilizei tanto em notas permanentes, quanto em notas de literatura, mas sempre como keywords, como palavras-chave. Então, sempre naquela área de metadata, tá. Então, vamos fechar isso aqui, né, quando você clica numa tag, ele abre a busca, e já que a gente tá aqui, eu posso mostrar pra vocês como a busca simples do Obsidian já é bastante útil, você pode fazer uma busca tanto pela própria tag, aqui no campo de busca, você pode pesquisar o nome do arquivo, você pode pesquisar também pela pasta, é isso que significa PET, né, significa o caminho, o endereço do arquivo, o endereço daquela informação no seu sistema. Então, aqui, quando você clica, por exemplo, você busca dentro de uma pasta específica qual informação você está procurando, e você ainda pode combinar esses fatores, né, pode procurar uma tag dentro de uma pasta específica, você pode pesquisar também palavras que estejam na mesma linha ou palavras que estejam debaixo de um mesmo título, né, de um mesmo subtítulo dentro de uma nota. Então, a busca, a busca dele sem programação, a busca que não usa a chamada query, né, que é uma consulta que você faz ao seu sistema por meio de um código, já é uma busca suficientemente sofisticada, e essa é uma das grandes vantagens da utilização do Obsidian que eu aproveitei para te mostrar, já que ao clicar na tag, ele automaticamente lança o campo de busca preenchido com aquela tag. Mas voltando, então, aqui para as minhas pastas, então, eu tenho, além das palavras-chave, que é onde eu coloco as minhas tags, né, eu também tenho as notas permanentes relacionadas a essa nota de literatura. Isso também eu preencho manualmente, você pode até achar que esse esforço é desnecessário, já que o sistema captura os backlinks, os links que são feitos das notas permanentes para a nota de literatura, assim como eu posso ver no próprio corpo da nota de literatura quais notas permanentes eu relacionei com ela, né, quais links eu estabeleci no corpo da nota. Mas eu gosto de já ver todas essas informações aqui nessa área de metadata, e eu acho que isso também é muito importante para que as minhas notas tenham uma certa autonomia com relação ao programa. Imagine que um dia, por uma razão qualquer, eu não possa mais vir a utilizar o Obsidian. Então, tendo esse campo aqui devidamente preenchido, mesmo num programa simples que não seja capaz de ler backlinks, de estabelecer backlinks, eu consigo enxergar as conexões que a minha nota tem com outras notas muito facilmente. Então, isso dá um pouquinho de trabalho, mas eu acho que isso é importante para que essas notas sejam sempre úteis para mim, para que eu tenha essa garantia de que as notas não vão deixar de ter utilidade se eu precisar delas fora do sistema, fora do Obsidian. Então, o mesmo vale para outras notas de literatura relacionadas com cada nota de literatura. E aí, vale já dizer que eu estabeleço, então, relações, como você está vendo aqui, as minhas notas de literatura, elas são ligadas a outras notas de literatura e a notas permanentes. Por que eu faço isso? Porque as minhas notas permanentes, elas não têm referências propriamente à obra original. Em vez de colocar uma referência já nas normas da ABNT ou em qualquer outro modelo, na nota permanente, eu coloco um link para a nota de literatura correspondente àquela obra. A menos, é claro, que eu tenha que citar uma obra que eu ainda não tenha aqui nas minhas notas, né? Mas eu já tenho várias obras aqui, então, isso não acontece com tanta frequência, já que são... É com essas obras mais que eu tenho trabalhado atualmente. E quando eu preciso de uma obra, eu tendo a fazer notas de literatura nela e já incluí-la no meu sistema. Então, o link para a nota de literatura dentro da nota permanente faz, às vezes, dá referência para o texto original. Isso é importante para mim porque para mim não valeria muito a pena colocar as referências dentro de um determinado padrão, de uma determinada norma, como a ABNT, porque eu não estou escrevendo uma tese ou uma dissertação, eu estou produzindo diversos textos para publicações muito distintas, publicações até de países diferentes. Muitas vezes, uma revista a qual eu submeto um artigo nem sequer diz qual padrão é para utilizar. Ela coloca suas próprias regras para referência bibliográfica. Então, isso significa que padronizar referências bibliográficas dentro do meu sistema de notas não me ajudaria de forma alguma. Mas, se você está tomando notas principalmente para utilizar numa tese ou num livro específico, aí, talvez, já valha a pena em vez de você colocar o link para a nota de literatura, você inserir a referência do texto original já. Mas, para mim, o link para a nota de literatura, ele já cumpre bem o seu papel, porque cada nota de literatura tem justamente a referência do texto original que eu coloco aqui embaixo de tudo. Eu não escrevo a palavra referência, mas eu coloco essas divisórias. Então, abaixo da última divisória, eu sempre coloco a referência da obra original. E, no meio da nota, conforme eu faço as notas, eu coloco as páginas de cada ideia, de cada informação. Então, tendo o link para a nota de literatura, eu tenho tudo o que eu preciso para colocar a referência posteriormente. E as notas de literatura, eu ligo entre si, porque, muitas vezes, um autor menciona algo que entra em choque diretamente com uma tese de outro autor. e eu acho interessante marcar esses pontos para que, quando eu estiver utilizando a nota, eu veja que existe esse cruzamento com uma outra nota, com uma outra obra. Às vezes, não vale a pena explorar o assunto, escrever uma nota permanente sobre isso, mas vale a pena deixar a indicação para que eu não deixe passar essa relação entre as duas notas que, de fato, existem. Um outro fator, também, que você já pode ver pela minha template, é que as minhas notas de literatura não são atômicas. Então, essa é uma outra diferença da minha nota de literatura com respeito àquilo que ensina os Ankearens, aquilo que praticava o Niklas Luhmann, que são as minhas principais referências quando se trata de aprender a desenvolver um sistema de notas. Então, eu não sigo o chamado princípio da atomicidade nas minhas notas de literatura. Isso significa que as minhas notas de literatura não contêm apenas uma ideia, cada uma. Pelo contrário, você vê que aqui o título da nota será depois, o título da obra. Então, todas as notas que eu quis fazer sobre aquela obra ficam reunidas numa nota só. Isso é importante para mim pelo seguinte motivo. Eu posso te mostrar aqui uma das minhas notas. Por exemplo, deixa eu ver aqui uma nota bem simples. Seria essa daqui. Esse é um livro que eu não li para a minha pesquisa. Eu li esse livro, eu aplico ao meu trabalho, à minha vida. eu acredito no que esse autor chama de essencialismo, mas eu li esse livro muito mais como um hobby. Então, você pode observar pela minha nota que seria fácil fazer notas atômicas a partir dessa nota. Eu poderia criar três notas, tá? E aí, eu teria, então, três notas de literatura atômicas sobre esse livro chamado Essencialismo, A Busca Disciplinada de Menos, né? Então, eu fiz dessa forma, eu não fiz as notas atômicas apenas para seguir o padrão do meu sistema, que não usa justamente a atomicidade. E por que que eu não uso a atomicidade? Justamente porque o mais comum é que aconteça isso, né? que o autor desenvolve um argumento complexo, um argumento de diversas etapas dentro daquele artigo. Então, o artigo, ele tem uma coesão argumentativa. Ele visa defender uma certa tese seguindo determinados passos. E na minha área, essa argumentação é extremamente complexa, intrincada. Eu não poderia pinçar algumas ideias atômicas sem quebrar todo o argumento, sem invalidar a inferência que o autor quer montar no texto. Então, quando eu leio um livro simples como Essencialismo, eu posso, eu entendo a atomicidade, eu entendo como eu poderia ler pinçando ideias particulares para notas. Mas, quando eu leio esses textos propriamente filosóficos, mais densos, mais profundos, a ideia da atomicidade não me convence porque eu acredito que eu não conseguiria fazer uma reconstrução rigorosa dos argumentos desses autores se eu tivesse uma multiplicidade de notas separadas sobre esses artigos, esses capítulos de livro. Então, isso depende muito do tipo de material que você lê, do material com que você trabalha. Se os itens da sua bibliografia são mais simples, como é para mim esse livro Essencialismo que eu usei como exemplo, se esse livro é mais representativo do tipo de coisa que você lê, então, eu aconselho que você faça notas atômicas porque vai funcionar muito bem. Mas se você também é da filosofia ou de uma outra área que também use uma argumentação muito longa em diversas etapas, você não pode perder o fio da meada, eu acho que você vai acabar com uma enorme quantidade de notas sobre um mesmo item bibliográfico e vai acabar com uma dificuldade maior de acompanhar o argumento do autor devidamente nessas múltiplas notas. Então, é por esse motivo que eu tenho feito assim, uma nota para cada obra como a regra das minhas notas de literatura. Mas uma coisa que eu implementei para tentar melhorar isso, para não fazer notas também tão gigantescas, é o que eu chamo de um hub, digamos assim, né? Uma nota que fala um pouquinho sobre o livro, mas depois só tem a tábua de conteúdos, digamos assim, do que eu utilizo desse livro. Então, aqui, por exemplo, nesse livro chamado Moral Combate, eu tenho algumas observações que são feitas inclusive pela autora no início do livro, como uma apresentação do livro, depois eu passo a tábua de conteúdos onde eu coloco links para notas que se detêm em cada parte separada, em cada capítulo separado do livro. Isso tem facilitado as coisas para mim, as minhas notas não ficam mais tão gigantescas, mas ao mesmo tempo eu posso remeter a nota de cada capítulo à nota do livro em si, né? E voltando aqui, então, para a minha template, tem ainda uma parte aqui chamada síntese, que nem sempre eu uso porque nem sempre o livro ou o artigo é importante o suficiente para merecer esse esforço de síntese, mas quando se trata de um item bibliográfico que tem um papel de destaque na minha bibliografia, que é central para a minha pesquisa, eu acho muito importante inserir, sim, uma síntese também na nota de literatura, porque a nota de literatura geralmente traz um esforço de análise do livro, né? Você vai justamente, vejamos aqui, por exemplo, né? Isso aqui eu ainda não fiz síntese, essa obra é importante para mim, mas eu não terminei a leitura ainda. Então, a síntese eu faço no final. Então, você vê que aqui tem um esforço analítico de ir pegando os passos do argumento do autor distintivamente, né? e depois você precisa sintetizar isso numa compreensão do objetivo do autor, dos passos mais importantes que ele percorreu para isso, qual era a questão afinal que ele estava pretendendo responder. Então, é como se fosse o seu próprio resumo, né? Mas é importante que seja feito por você, que você não apenas copie e colhe aqui o abstract, né? da obra, não faça isso porque esse é um esforço de síntese que se você fizer, você aprofunda muito mais a sua compreensão do que você leu. E às vezes é muito difícil inclusive fazer isso, né? Se eu pegar aqui uma obra, por exemplo, para variar do Joseph Rez, né? Que é sempre bem difícil. Olha como ficou essa nota, inclusive eu tenho que acertar algumas coisas ainda, por isso que está assim, eu tenho que colocar direitinho os links aqui, mas veja que ela tem já uma síntese, né? Inclusive aqui aparece uma tag porque eu ainda não limpei devidamente essa nota, ela ainda, eu estou, na verdade, aqui no meu sistema, eu estou nesse ponto aqui no meu sistema, daqui para baixo eu ainda não acertei as coisas muito bem como eu quero que elas funcionem no Obsidian. Daqui para cima desta nota aqui para cima já está tudo certinho, daqui para baixo ainda tem coisas que não estão como eu quero que sejam, mas de toda forma aqui já tem uma síntese que eu queria mostrar para você como que acabou ficando grande, justamente porque esse artigo, como costuma ser todo o trabalho do Joseph Rez, né? É extremamente complexo e difícil, então ainda que tenha ficado maior do que eu gostaria que tivesse classificado, o esforço para chegar nisso já foi bastante grande e vale a pena ter esse esforço tanto para que a minha compreensão da obra naquele momento seja melhor, mas também para o meu eu futuro, né? Agora eu estou trabalhando bastante com esse artigo, então eu ainda tenho uma memória bem fresca das teses apresentadas nele, mas daqui um ano ou menos tempo ainda eu vou ter esquecido, então em vez de ler toda a nota eu posso ler a síntese e já recapitular suficientemente o que que eu preciso saber sobre esse item bibliográfico, então eu recomendo que quando a obra for muito importante para você, como esse artigo é para mim, que você faça esse esforço de síntese e não apenas o esforço de análise. E aí a minha template da nota permanente, né? Como você pode ver eu uso aqui essas duas chaves, quando você coloca aqui a palavra title entre duas chaves, o sistema entende que na hora de aplicar a template, como eu tinha dito, ele deve pegar o título que estiver naquela nota e inserir aqui. O mesmo vale para a data, aqui a data é a data de criação dessa nota permanente, então o sistema ele pega a data da nota e coloca aqui e aí eu coloco as tags e coloco as notas permanentes e notas de literatura relacionadas. Para que você possa usar de fato essas templates automaticamente, você precisa ativar esse plugin, esse é um plugin do próprio sistema, tá? Não é um plugin de terceiro, então você ativa o plugin das templates, você diz qual pasta você vai colocar as suas templates e depois você programa uma hotkey, um atalho, é como o Obsidian chama os atalhos para você inserir as suas templates. Então aqui, por exemplo, eu posso usar comand N no meu sistema para criar uma nota nova. Imagine que essa vai ser uma nota permanente. Vamos colocar aqui o título dela, teste. eu tenho uma hotkey programada que é comand shift e para inserir template. Então aqui ele me diz qual é a template daquela pasta que eu quero. Aí eu escolho nota permanente, veja que ele preencheu o título, preencheu a data e depois eu preencho os outros itens e escrevo aqui. Então é assim que funcionam as templates. Esse não é um tutorial do Obsidian, a ideia é só mostrar o meu sistema de notas. Então você pode procurar tutoriais na internet que expliquem melhor como que você programa as suas templates no Obsidian e também é claro você pode olhar o próprio site do Obsidian que já tem explicações sobre isso. Você tem aqui um diretório que é de ajuda, esse ponto de interrogação aqui no lado de baixo da tela, no canto inferior esquerdo você acha a ajuda e navegando ali você aprende bastante coisa sobre o Obsidian. Eu recomendo o uso de templates justamente para que você possa padronizar as suas notas, a padronização é importante para que o sistema fique bem organizado, o próprio Zankyarens recomenda isso e também diminui o esforço de você ter que ficar digitando sempre a mesma coisa. Tem um princípio dos programadores que é o princípio dry, don't repeat yourself, não se repita, não fique escrevendo sempre a mesma coisa. Tudo que você pode transformar em template e automatizar, você deve fazer isso para poupar trabalho, para se tornar mais eficiente. Então, nisso eu te mostrei as minhas templates, como você viu, meu sistema ainda está em construção e num próximo vídeo, então, eu passo a falar de outras partes aqui do meu fluxo de trabalho, como, por exemplo, o que eu entendo por hubs, o que eu entendo por mapas de conteúdo, né, MLCs, Maps of Contents, como é que eu uso isso, como que eu uso as minhas notas permanentes propriamente que estão aqui, como que eu escrevo o outline dos meus artigos a partir delas, então, isso eu apresento para vocês em outros vídeos, porque, como vocês viram, se a gente tratasse de tudo num vídeo só do Obsidian, esse vídeo ficaria longo demais, por isso eu me despeço nesse ponto aqui, nesse vídeo sobre templates. Até a próxima, então. Tchau. Tchau.